Eu vim aqui para a gente poder debater sobre o saneamento básico no Brasil e relembrar que em 2007 essa mesma casa aprovou um marco regulatório do setor e que buscando proteger as empresas estatais foi prometido que elas iriam investir no saneamento básico no Brasil. Mas depois de 12 anos, senhor presidente, nada foi feito. Nós ainda temos 15 mil crianças morrendo todos os anos aqui no Brasil por conta das péssimas condições de saneamento básico aqui no Brasil. Foi falado aqui, senhor presidente, a gente tem que perguntar, essas pessoas que vêm aqui gritar, essas pessoas que vêm aqui acabar com a ordem, a favor de quem que elas estão? Certamente não é a favor da população brasileira. Já está mais do que claro que o Estado brasileiro não tem condição de investir o tanto que é necessário investir para que a gente possa universalizar o saneamento básico no Brasil. De onde vão sair os 60 bilhões de reais por ano necessários para universalizar até 2033 o saneamento básico no Brasil? Vai sair de onde esse recurso? Eles não querem aprovar a Previdência, não querem aprovar as medidas necessárias para reestabelecer o ajuste fiscal no Brasil. De onde vão sair os 60 bilhões de reais necessários para que se possa universalizar o saneamento básico no Brasil? Então, isso que eu gostaria de saber. Falou-se aqui em direitos, que a população brasileira tem direito ao saneamento básico. Quem vai garantir esse direito? A medida de 2007 não garantiu direito a ninguém. Simplesmente aumentou o arcabouço legal brasileiro e a gente continua sem nenhum saneamento básico. Então, isso que eu pergunto aqui, Sr. Presidente. O Brasil hoje tem 50% de cobertura de saneamento básico. A Jordânia tem 99%. O Chile tem 99%. O México, 85%. A África do Sul, 65%. Inúmeros países, menos desenvolvidos do que o Brasil, alguns deles, já têm saneamento básico universalizado. E nós aqui ainda temos, repito, 15 milhões de pessoas, 15 mil pessoas morrendo todos os anos por falta de saneamento básico. Então, a favor de quem que estão essas pessoas que vêm aqui fazer baderna? Estão a favor de quem? Dos 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, sem esgoto? Ou estão a favor de 50 mil funcionários que nunca ganhariam os mesmos salários que ganham hoje nas estatais se estivessem competindo no setor privado?